Fala galerinha, beleza? Bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar como que a gente pode fazer uma animação de forma infinita em qualquer imagem do nosso painel. Eu estou aqui com esse relatório do Pokémon, onde eu já tenho até aula mostrando como que a gente traz a imagem do Pokémon. E aí muitas pessoas naquela aula perguntaram como fazer essa animação. Então, pra tirar dúvida desse pessoal, aí eu vou mostrar todo o passo a passo do zero, tá bom? E aí, em contrapartida, pessoal, eu vou pedir aí pra vocês darem aquela força, aquela moral, né? Porque esse aqui é um assunto que você não vai encontrar com tanta facilidade aí na internet, e ainda mais de forma gratuita. Então, compartilha aí o vídeo, comentem, tá bom? Outros temas que vocês querem aqui, comenta o que você achou da aula. E também se inscreva aí no canal, beleza? Então, bora pra aula. E aí, o primeiro passo que eu quero que vocês entendam é que a gente vai trabalhar com códigos HTML. Então, a gente precisa baixar o visual específico da loja pra gente conseguir chegar naquele resultado final. Então, vamos lá. Inicialmente, vocês precisam estar logados na conta de vocês pra conseguir baixar o visual da loja. Segundo, a partir de março de 2023, a interface gráfica, ela mudou completamente aqui no Power BI. Então, tem várias formas de você realizar determinada coisa. Uma delas é trazer os visuais da loja. Então, você pode vir aqui na página inicial, ok? Página inicial. Vai aparecer esse campo, você vem nessa seta pra baixo, desce aqui a barra de rolagem, e vai clicar aqui, ó, pra obter mais visuais. Vai aparecer aqui o pop-up com vários visuais já, aqui logo de cara. Porém, vocês vão vir aqui, ó, na barra de pesquisa e vão digitar HTML. Vai aparecer várias opções. A que eu quero que vocês instalem é essa aqui, ó, HTML content criado pelo Daniel Marsh-Patrick. Você vai clicar nessa opção, vai adicionar, vai aparecer outro pop-up na tela pra você confirmar, você confirma, prontinho, ok? Não vou fazer isso porque eu já tenho o visual aqui instalado. Próximo passo. A gente vai criar uma medida pra chegar naquele resultado final da imagem e ficar animada. Jefferson, esse código só funciona pra imagens dos pokémons? Não. Qualquer relatório que você tiver, alguma imagem que você queira exibir, você vai conseguir utilizar esse código que eu vou mostrar nessa aula e fazer aquela animação, ok? Pode ser uma imagem de produto, pode ser uma imagem de vendedor, de gerente, ok? Qualquer tipo de imagem. A única coisa que você precisa é ter a URL da imagem nos seus dados, tá bom? Então, vamos lá. Já vamos criar aqui a medida. Eu já tenho aqui uma pastinha, onde eu já tenho as medidas. E aí, detalhe, eu não vou fornecer aqui a base de dados, porque o intuito aqui não é mostrar esse relatório completo em si, essa base de dados. O intuito é mostrar como fazer o código pra criar aquela animação. E o código, eu vou mostrar todo ele passo a passo aqui, linha por linha. Eu não vou dar o código pronto, ok? Porque o intuito, inclusive até eu falo para os meus alunos, é fazer vocês entenderem o que vocês estão fazendo, ok? Porque muitas vezes, você pode pegar um código pronto, mas dificilmente você vai adaptar pra sua realidade. E isso é natural, tá? Eu vejo até algumas pessoas se frustrando com HTML, porque pega um código pronto e não consegue adaptar ali pra sua realidade. E é natural, pessoal. Se você não tiver contato com a linguagem, se você não entender HTML, CSS, então fica complicado. Por isso que nas aulas, aqui em vários tutoriais que eu posto nas minhas redes sociais, eu mostro realmente o passo a passo, pra você entender o que cada linha do código faz. Aí você entendendo cada parte do código, aí você consegue facilmente fazer algum tipo de modificação, tá bom? Então vamos lá. Botão direito, já vou começar aqui, já vou criar uma nova medida. E aí, sem querer, eu cliquei aqui pra criar uma nova coluna. Então eu vou modificar. Botão direito, nova medida. E aí o nome dessa medida, eu vou colocar aqui como imagem animada. Opa, cadê? Aqui, ó. Imagem. Opa, tirei o zoom aqui. Imagem animada. Pode ser qualquer nome aqui, ok, galera? Só tô colocando aqui, ó, o nome da medida. Imagem animada. Igual. Então, primeiro, como a gente está trabalhando com códigos HTML, a gente precisa entender que isso é um texto. Então a gente vai abrir aspas e fechar aspas. E todo o código a gente vai colocar entre as aspas, ok? Como a gente quer trabalhar com imagem, então a gente vai utilizar uma tag de imagem do HTML. Ah, Jardim, você não sei o que é tag. Fica tranquilo aqui, porque é uma linhazinha de código bem tranquila, ok? Se você quer se aprofundar, inclusive, em HTML, no meu curso eu tenho três bônus exclusivos somente de HTML. Então eu vou desde o básico até o nível mais avançado das animações, mostrando todo o passo a passo, tá? Eu nunca dou o código pronto. Eu disponibilizo o código para os alunos, porém eu mostro todo o passo a passo como que eu fiz, tá bom? Como eu vou fazer aqui nessa aula com vocês. Então vamos lá. Pra gente abrir uma tag IMG de HTML aqui dentro do Power BI, a gente vai colocar o sinal de menor. E aí vamos colocar IMG. Detalhe, galera, não dê espaço aqui, ok? Se você dá espaço, não vai funcionar. Então deixa junto. Sinal de menor, IMG. Aí agora a gente vai colocar um parâmetro, né, pra gente trazer o URL da imagem. Esse parâmetro é src igual. Aí a gente vai fazer o seguinte assim, ó. Fecha, aí coloca dois apóstrofos, tá? E aí fecha a tag IMG, ok? Então esse aqui, ó, é o... A princípio é a primeira linha de código. O que essa linha está fazendo? Ela está trazendo, vai trazer a imagem de alguma URL. Nesse caso aqui, o que eu costumo fazer? Eu pego uma imagem fixa, e aí depois que eu criar o código, que eu validar todas as animações, aí eu deixo a imagem dinâmica. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai vir aqui para o Google. A princípio eu já digitei aqui, ó, o Alakazam, que é um Pokémon que eu gosto. Vou vir aqui, ó, em imagens. E aí vou escolher uma imagem aqui qualquer e pegar a URL dessa imagem. Então a princípio eu vou escolher essa aqui, ó. Botão direito, deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Botão direito, copiar o endereço da imagem. Copiei, volto para o Power BI. Agora aqui, ó. Entre esses apóstrofos, o que a gente vai fazer? Vamos colar o código. A princípio, essa URL aqui, ó, ficou gigante, né? Então eu vou apertar Ctrl Z pra sair, aqui, porque eu vou pegar uma URL que seja menorzinha pra facilitar aqui o tutorial, tá? Então eu vou voltar para o... Voltei aqui para o Google. E aí, deixa eu ver isso aqui, ó. Vou escolher esse Alakazam aqui, ó. Botão direito, copiar o endereço da imagem. Volto. Vamos ver se esse aqui agora já... Se essa URL é menorzinha. Tá vendo aqui, ó? Essa URL aqui é menorzinha. Então, prontinho. Agora eu vou apertar Enter. A partir desse momento aqui, a primeira parte do código, a gente já finalizou. Agora o que a gente vai fazer? Vamos inserir o Visual HTML Content no nosso painel e trazer essa medida para o HTML. E vamos ver o que é que deu aqui. Página inicial. Vamos inserir aqui um visual, que vai ser o do HTML. Vou trazer esse visual aqui para o canto. E aí, ó, eu vou clicar nessa opção. E aqui, ó, em Values, eu vou adicionar essa medida que a gente acabou de criar. Essa medida, ela está aqui, ó. Imagem animada. Ok? A princípio, já apareceu aqui a imagem pra nós. Olhem só. Só que, olha o que aconteceu aqui, ó. A imagem, ela está... Ela está do tamanho padrão dela, né? Então, ó, se eu aumento ou se eu diminuo o Visual HTML Content, a imagem, ela não é redimensionada. Então, agora, o que eu quero fazer? Antes de criar a animação, eu quero deixar essa imagem responsiva. Ou seja, se eu aumentar ou se eu diminuir o tamanho do Visual HTML Content, eu quero que essa imagem acompanhe. Ok? Então, como é que a gente vai fazer agora? Qualquer... Olhem só. Deixa eu até dar o zoom aqui, ó. Primeiro, isso aqui é um código HTML. Ok? Agora, pra eu fazer qualquer estilização nesse código HTML, a gente vai ter que utilizar a CSS. E aí, pra gente utilizar o CSS aqui no Power BI, como é que a gente faz? Ainda dentro aqui, ó, dessas aspas, a gente vai abrir a tag style e fechar a tag style. Como que eu vou fazer isso, Jorge? Assim, ó. Sinal de menor, style. E aí, sinal de maior. Agora, eu aperto Shift Enter pra ter a quebra de linha. E aí, eu coloco sinal de menor, barra, style, sinal de maior. Então, aqui, eu abri a tag style, fechei a tag style. O style nada mais é do que o CSS. Então, é dentro dessa tag que a gente vai fazer as estilizações e também vamos fazer toda a animação da nossa imagem. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, como eu quero deixar esse elemento aqui, ó, IMG responsivo, eu preciso chamar ele aqui dentro da tag style. Como é que eu vou fazer isso? Simples. Só vou escrever assim, ó. IMG. E aí, eu vou abrir chaves e fechar chaves, ok? E agora, dentro aqui, ó, dessas chaves do IMG, eu vou falar as propriedades pra deixar essa imagem responsiva. Nada mais é do que a gente vai modificar altura e tamanho. Ou, altura e largura. Então, agora também tudo em inglês, tá? Ó, largura. A gente vai colocar o i. Dois pontos, que é o sinal de atribuição. Então, isso aqui é a propriedade. O que é que eu quero modificar? A largura. Então, a largura vai ser igual. O igual no CSS é dois pontos. Então, eu coloco 100, mas não é 100%. Como eu estou falando aqui da largura, então, vai ser 100VW. Terminou, você coloca ponto e vírgula, tá bom? Então, aqui eu já falei, né, que eu quero deixar a largura responsiva. Porém, eu quero deixar a altura responsiva também. Então, eu vou colocar a propriedade height. Dois pontos, 100, agora, VW, ou VH, ok? E aí, ponto e vírgula. Aperto Enter. Vamos ver essa modificação, como que ficou? Se eu vir aqui pro nosso painel, olhem só. Aqui eu já tenho o tamanho todo do Visual HTML Content. Perceba que a imagem, ela já posicionou em tudo. Olhem só. Agora, se eu aumento ou diminuo, a imagem, ela acompanha o tamanho do Visual HTML Content. Tá bom? Só que o que está acontecendo aqui? Ela está distorcendo, né? Olhem só. Se eu aumentar bastante aqui a largura dela, ela distorce. Eu não quero que aconteça isso. Eu quero que ela fique responsiva, porém que ela não distorça. Então, a gente vai voltar no nosso código, na medida, e vamos colocar uma outra propriedade, que é o object, tracinho, fit. Dois pontos. Coloca a palavra, contém, ponto e vírgula pra finalizar. Então, essa propriedade aqui, ela vai fazer com que a imagem, ela não distorça. Ela sempre vai manter o seu tamanho original, ok? Feito isso, olhem só. Agora, eu aumento ou diminuo a imagem. Olhem só. Ela fica responsiva, porém, ela mantém o seu. Ela não distorce. Tá vendo? Show de bola. Agora, qual que vai ser a jogada? Agora, realmente, a gente vai criar a animação. Primeiro, eu vou trazer a imagem, ela, aqui pra baixo. Vou posicionar, mais ou menos, ela aqui. E agora, a gente vai fazer uma jogada, modificando o tamanho da escala da imagem. Como assim, Jefferson? Vou colocar aqui um código, só pra vocês entenderem. Vai ser assim, ó. A propriedade transform. E aí, eu vou colocar assim, ó. Scale. E aí, eu vou abrir parênteses e fechar parênteses. Dentro desse scale, eu vou colocar o valor 1. Então, isso aqui é o tamanho original da imagem, ok? Se eu remover essa linha de código, ou deixar essa linha de código com o valor 1, é exatamente a mesma coisa, ok? Se eu apagar, olha só. Se eu apagar, é exatamente a mesma coisa do que colocar o transform scale 1. Vou apertar Enter, só pra vocês verem. Apertei Enter. Percebam que o nosso código, ó. A nossa imagem aqui, ela não sofreu nenhuma alteração, ok? Por quê? Isso aqui, ó. Esse scale 1 é o tamanho original. Então, se eu remover essa linha de código, vai dar a mesma coisa, ok? Porque esse aqui, o scale padrão é o 1. Porém, olha só. Se eu chegar aqui e colocar 0.5, então, eu tô falando o seguinte. Que eu quero reduzir a imagem em 50%. Então, ao invés da imagem ter o tamanho 1, ela vai ter o tamanho 0.5. Se eu apertar Enter, olha só. A nossa imagem aqui diminuiu. Percebam que agora o scale aqui, ao invés de 1, é 0.5. E aí, qual que vai ser a nossa jogada? A gente vai ficar brincando aqui. Vai deixar de forma infinita, falando o seguinte. Uma hora, a imagem vai constar o scale 1. Outra hora, o scale 0.5. Uma hora, o scale 1. Outra hora, o scale 0.5, ok? Então, show de bola. Já definimos aqui a lógica pra criar a animação. Como que a gente vai fazer essa animação acontecer? Primeiro, eu vou colocar ela no scale 1, que é o seu tamanho padrão. Ok? Olha só. Ela voltou aqui pro seu tamanho original. E agora, nós vamos criar a animação. Então, fora aqui das chaves do IMG, a gente vai definir a animação. Como é que a gente faz uma animação no CSS? A gente coloca arroba keyframes. Ok? Keyframes com M de Maria, S de sapo no final. Ok? Então, a gente tá falando aqui que quer fazer uma animação. E aí, a gente precisa dar um nome pra essa animação. Então, eu vou colocar assim, ó. Anima imagem. Ok? Então, primeiro. Aqui, eu defini que eu quero fazer uma animação e dei o nome pra essa animação. Essa animação aqui, esse nome, não pode ter caracteres especiais, não pode ter espaço e nada do gênero. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Você coloca chaves e fecha as chaves. Ok? Então, pensem no seguinte. A nossa animação, ela vai ter dois pontos de parada. O primeiro ponto de parada, ela vai ter o seu tamanho original. E aí, ela vai sair desse tamanho do scale 1 e vai para o scale 0.5. Aí, ela vai pro segundo ponto de parada. Depois, ela vai retornar pro scale 1 e volta pro scale 0.5. Vai pro scale 1 e volta pro scale 0.5. Então, o primeiro ponto de parada, a gente já definiu, ok? Que é o seu tamanho original, scale 1. Agora, ela vai para o outro ponto de parada. Então, aqui dentro do keyframes, a gente coloca to, abre chaves, fecha chaves. E aí, eu vou copiar essa linha do código aqui do Transformers. E aí, eu colo aqui embaixo. E aqui, no outro ponto de parada, ao invés de 1, vai ser 0.5. E aí, eu vou apertar Enter pra finalizar aqui a nossa medida. Prontinho. Aí, você vai falar, pô, Jefferson, mas show de bola. Cadê a animação acontecendo? E aí, agora vem o outro detalhe. Aqui, no keyframes, a gente só definiu a animação. A gente falou que quer que a animação saia do scale padrão que ela estiver e venha para o scale 0.5. Então, show de bola. Eu defini a animação. Agora, eu preciso chamar essa animação no elemento que eu quero animar. Que é esse elemento aqui, ó, IMG. Como é que eu vou chamar essa animação? Então, na linha aqui de cima, eu coloco ponto e vírgula. E aí, eu chamo a propriedade Animation. E aí, na propriedade Animation, eu falo qual que é a animação que eu quero. Então, eu copio esse nome e colo ele aqui, anima imagem. E eu quero falar que essa animação vai durar, vai ter o tempo de um segundo. Então, eu coloco um S. Eu quero que essa animação ocorra de forma linear. Ou seja, ela vai ter a mesma velocidade do início até o final, durante esse um segundo. E que fique de forma infinita. Então, eu coloco Infinity. Se eu apertar Enter, agora sim a nossa animação aqui, ó, vai acontecer. Olha só. Então, o que está acontecendo aqui? Ela está saindo do seu Scale 1 e vindo para o Scale 0.5 durante um segundo. E aí, durante esse um segundo, a animação vai ter a mesma velocidade do início até o final. É isso que o linear significa. E o Infinity, né, está falando que vai durar infinitamente. Ok? Porém, está vendo aqui que ela dá um pulo? Quando ela sai do Scale 1 e vem para o Scale 0.5, aí ela dá um pulo voltando para o Scale 1. Olhem só. Aí a animação não fica tão agradável, né? Então, a gente pode alternar isso. Quando ela chegar no 0.5, ao invés dela dar um pulo para o Scale 1, ela vai retornando suavemente para o seu tamanho original. Ok? Olhem só como que vai ficar bem mais agradável depois do Infinity. A gente colocar aqui, ó, Alternate. A imagem vai e volta. Vai e volta. Ok? Olhem só. Bem interessante isso, né? Então, aqui, galera, esse é o código para fazer aquela animação do Pokémon na imagem. Tá bom? Olhem só. Esse é o código. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente definiu aqui uma imagem fixa do Alakazam. Agora, eu quero pegar a imagem do Pokémon que estiver selecionado aqui no segmentador. Então, só para vocês entenderem aqui a base de dados, eu tenho aqui a tabela de Pokémons. E na última coluna aqui, eu tenho a URL de cada um dos Pokémons, a URL da imagem. Então, eu vou pegar essa URL da imagem e chamar ela aqui no nosso código, ao invés de deixar essa imagem fixa do Alakazam. Tá bom? Então, agora, é bem simples. Então, a princípio, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Selecionei o Bombasauro aqui no segmentador de dados. Se eu vir aqui na nossa imagem, aqui nessa medida que a gente criou, eu vou criar uma variável aqui fora. Eu vou falar assim, ó, ver Pokémon, Pokémon, foto. Será igual. Eu vou utilizar o Selected Value, porque eu quero capturar a imagem do Pokémon que eu selecionei ali no segmentador de dados. Que naquele caso ali é o Bombasauro. Então, eu vou lá na tabela Pokémon e lá naquela coluna URL da imagem que eu vou capturar aquela URL. E aí, eu vou colocar aqui, ó, o Return. Vou colocar aqui em maiúsculo, né, para manter o padrão. Return. Opa, tá difícil aqui. Return. Ó, agora foi. Agora, eu vou pegar, ó, vou copiar essa variável, Ctrl C. Volto aqui embaixo. E aonde a gente tem aqui, ó, essa URL que está fixa, eu vou apagar. E aí, eu vou concatenar, aspas, dois ex-comerciais, aspas. Entre os ex-comerciais, eu coloco essa variável. Olha o que nós temos aqui agora. Estou com o Bombasauro selecionado. Apareceu aqui o Bombasauro. Olhem só. Vou selecionar, por exemplo, aqui, o Charmeleon. Charizard. O Squirtle. Olhem só. Seleciono aqui, ó, o RatCache. Vou selecionar aqui um outro aqui, ó, o Wizen. Olhem só. Jinx. MewTube. E agora também temos a imagem, ela é responsiva. Conforme eu aumento ou diminuo, a imagem, ela vai se ajustando e também ficando de forma animada. Bem interessante isso aqui, né? Olhem só. E aí, galerinha, essa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários. Vai ser um prazer ajudar. E aí, o que eu peço? Se vocês realmente gostaram do conteúdo, se inscrevam aí no canal. A partir desse mês, eu vou começar a postar vídeos toda semana. Então, se você curtiu o conteúdo, se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, faz com que o YouTube entregue esse material para mais pessoas. E, com isso, acaba ajudando, eu que produzo os conteúdos, sempre trazer mais novidade aí para vocês. E dessa maneira, tudo passo a passo. Porque o intuito é fazer com que vocês aprendam. Eu não quero apenas dar os códigos prontos. Eu quero realmente que vocês entendam todo o processo criativo, entendam todo o passo a passo, para que vocês consigam adaptar nos projetos de vocês. E caso vocês queiram se especializar ainda mais, por exemplo, nessa parte de HTML, no meu curso, eu tenho três módulos completassos de HTML. Olhem só. Eu tenho aqui a introdução. Então, eu mostro todas as principais tags que a gente utiliza no HTML. Porque, assim, HTML tem mais de 100 tags. Porém, não é todas que a gente consegue utilizar no Power BI. Então, eu mostro aqui as principais. Depois, tem essa introdução aqui, com 34 aulas. Eu tenho aqui também mais outras 34 aulas de um módulo com animações CSS avançados. Então, aqui, a gente vai ver tanto CSS e HTML avançado, como DAX avançado. Inclusive, antes de entrar nos módulos de HTML, a gente tem um módulo aqui de DAX, também avançadíssimo. Ok? Para que realmente você entenda toda a parte de contexto que é fundamental para a gente criar animações avançadas no Power BI. E aí, para por aí? Não, porque nós temos um outro bônus aqui, com 55 aulas, onde a gente junta HTML, CSS, DAX avançado, SVG, para criar animações completamente fora da curva dentro do Power BI. Beleza? E aí, é isso, galera. Se inscreva aí no canal, curte o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais para ajudar aí o canal. Forte abraço. Até a próxima aula.